Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Iremos começar, nessa aula de hoje, uma mega revisão para a GCM de Americana. Serão seis aulas corrigindo questões de provas anteriores da Banca Avança SP. Se você quer saber qual é o tema da aula de hoje, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Dando continuidade aos nossos estudos. Em breve, já no próximo domingo, será a prova para a GCM de Americana. E aí, como alguns alunos têm solicitado, e eu sempre faço, irei fazer uma revisão aí para essa prova. E como que é a revisão? Eu irei corrigir, no caso, 12 questões de provas anteriores da Banca Avança SP. E aí, cada aula, irei corrigir duas questões, tudo bem? Já inicio, corrigindo na aula de hoje, duas questões que caíram no último domingo, lá em Araçarigual, aplicado pela Banca Avança SP. E aqui tem uma curiosidade. Essa banca, não sei por que motivo, mas ela aplica uma prova A em uma cidade, e aí, dias depois, ela aplica praticamente as mesmas questões na cidade B. Eu acho muito estranho isso, nunca vi nenhuma banca fazer isso, mas essa banca já fez em algumas provas, né? Ela aplicou, por exemplo, uma prova em Amparo e a mesma prova lá em Itabuão da Serra. Eu acho meio complicado isso aí, né? Ainda mais nós que fazemos todas as cidades. Se ela vier a fazer isso, nós vamos matar a pau. Tudo bem, senhores? Então, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula. Serão seis aulas, mais as outras duas, né? Porque eu já corrigi a GCM de Amparo, que foi essa banca que aplicou, e também corrigi a GCM de Laranjal Paulista, que está aqui no canal, é só você procurar, que você vai arrebentar aí em Americana com excelente salário. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos à questão de hoje. Foi aí, produção? Foi a questão 23 lá, tá? Fala o seguinte, 3,1 hectolitros corresponde a... E aí, para você conseguir resolver essa questão, você tem que saber a tabela dos múltiplos e submúltiplos do litro, tá? A gente sempre começa pelo meio, o meio vai ser o litro. Do lado direito, vai ser os submúltiplos. Decilitro, DL, não é o D, não. DL, decilitro, depois o centilitro, depois o mililitro, que é o que mais a gente usa aí, é o ML, beleza? Para a esquerda, vou até mudar a cor aqui, ó. É o decalitro, depois o hectolitro e depois o quilolitro. Tudo bem, senhores? E aí, perceba que o 3,2 está aqui, ó, no hectolitro. 3,2 não, 3,1 está no hectolitro aqui, tudo bem? E aí, ele quer, pode olhar nas alternativas, todas estão em decalitros, ou seja, ele está andando só uma casa para a direita, ele quer chegar aqui, ó. E aí, na unidade medida do litro, sempre que você for para a direita, você vai fazer vezes 10. E aí, se você tiver que voltar, se for para a esquerda, é o contrário, você vai dividir para 10. Tudo bem, senhores? No final dessa correção, eu vou passar um bônus para vocês aí, porque é importante ter essas tabelas anotadas, porque a banca já cobrou em outras provas, cobrou agora em Araçari Guama, pode ser que ela venha cobrar aí em americano, tudo bem? Só para finalizar aqui, ó, eu estou aqui nessa casa, como eu vou andar só uma casa, 3,1 vezes o 10 dá 31. Ou seja, senhores, ó, 3,1 hectolitro é a mesma coisa que 31 decalitro, tudo bem? Se ele quisesse falar as alternativas lá em litros, bastava fazer vezes 10 de novo, ou seja, 3,1 hectolitro é a mesma coisa que 310 litros, tudo bem? Basicamente é isso que você faz em todos. Se estivesse lá no ML, eu dividia para 10, depois dividia para 10, depois dividia para 10, faria várias divisões para 10 aí. Essa é a ideia, tudo bem? Então a alternativa aí que tem o 31 decalitro é a alternativa A de habilitação, beleza? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Porém, se você não tiver essa tabela, você não consegue resolver. E aí, como eu falei, eu vou passar um bônus para vocês aqui, ó. Anota aí, a produção, eu vou ficar até de ladinho para a produção colocar aqui para vocês. Então quando for do litro, para a direita, vezes 10, para a esquerda, dividido para 10. Brasil, está aqui a tabelinha. Quando for do metro, que é o mais cobrado, é o do metro, tabelinha de múltiplos e submúltiplos do metro, a produção está colocando aí. Você vai perceber que é a mesma coisa, para a direita 10, vezes 10, para a esquerda, dividido para 10, beleza? Quando for a do metro quadrado, perceba que tem o número 2 aí em cima do M, certo? O metro quadrado. Aí, como é ao quadrado, você faz vezes 100 para a direita e dividido para 100, quando for para a esquerda. E quando for metro cúbico, cuidado, o metro cúbico está elevado a 3. Então, o mesmo raciocínio, para a direita, você multiplica por mil e quando você voltar, você divide para mil. Anota essas três tabelinhas, porque irão te ajudar muito. Em todas as provas, tá? Muitas bancas acabam cobrando muito essa transformação aí de unidades de medida. E se você não tem essas tabelinhas, você não consegue resolver as questões. Brasil, vou apagar aqui e bora para mais uma questão. Bora lá. Bora lá, senhores. Então, o nosso segundo exercício, também caiu lá em Ara Sariguama. Falar o seguinte, ó. Humberto comprou cinco pacotes de prego 10 por 10 a R$25,50. Já paro por aqui, ó. Ok? Se ele comprou cinco pacotes de cada um, tá? Cada um. Pode ver aí, ó. Vou até pedir para a produção circular a palavra cada pacote. Ou seja, cada pacote custa R$25,80. Então, eu já vou saber quanto ele gastou nesses cinco pacotes. Cuidado, se não tivesse essa palavra cada, cada pacote, eu já deduziria que os cinco pacotes juntos custaram R$25,75. Tudo bem? Então, tem que ter muita atenção na leitura aí para não ser induzida ou erro. Vamos ver quanto ele gastou só nesses primeiros pregos aí, ó. Cinco vezes o cinco dá R$25,00. Sobe o dois. Cinco vezes o sete dá R$35,00. Mais o dois dá R$37,00. Sobe o três. Cinco vezes o cinco dá R$25,00. Mais o três dá R$28,00. Sobe o dois. Cinco vezes o dois dá R$10,00. Mais o dois dá R$12,00. Ó. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Você percebeu que na multiplicação por vírgula, você ignora ela. Faz a multiplicação normal e aí só na resposta que eu vou colocar a vírgula aí. Tudo bem? Então, ó. Nesse primeiro momento ele gastou R$128,75. Tudo bem? Vou deixar anotado isso aqui para a gente continuar a leitura aí e aí já pago aqui, ó. Bora lá. Bora lá. Dando a continuidade. Então, cada pacote de um quilo e três pacotes de prévio de R$17,00 por R$27,00 cada pacote com um quilo. Mas percebe que ele já não falou o preço desse segundo pacote aí. E lembrando que são três pacotes, tá? Efetuou o pagamento na compra com duas cédulas de R$100,00. Ele poderia muito bem ter falado que era R$200,00, né? Mas enfim. Ele colocou duas notas de R$100,00. Então, são R$200,00. Beleza. E recebeu de troco R$9,90. Opa, calma aí. Tem muita informação. Então, pensa aqui comigo, ó. Eu comprei aquele negócio lá e eu tô te pagando com R$200,00. Então, eu vou ver quanto que vai sobrar de troco aí. Tudo bem? Primeiro passo é esse. Vamos fazer essa subtração aí. E aí, nós vamos destrichando essas informações. Ó. Como não tem nada aqui, eu tenho que pegar emprestado. Vai ser um. Esse cara vira 10 que vai emprestar, vira 9. Aqui vira 10 que vai emprestar, vira 9. Aqui vira 10 que vai emprestar, vira 9. E aqui o último vira 10. As bancas adoram esse tipo de conta aí de pegar emprestado porque alguns estão muito tempo fora da escola e não lembra essa pegadinha aqui de pegar emprestado, tá bom? 10 menos o 5 dá 5. 9 menos o 7 dá 2. Vígula embaixo de vígula. 9 menos o 8 dá 1. 9 menos o 2 dá 7. E 1 menos o 1 dá 0. Então, perceba aqui, é... sobrou esse cara aqui. Só que sobrou pra mim R$9,90. Foi isso que ele falou, né? Então, eu vou tirar esses R$9,90. Por que eu vou tirar esses R$9,90? Porque esses R$9,90 tá comigo. Tudo bem? E aí, eu já vou explicar como é que vai ficar isso aí. Aqui vai ficar 5. 2 não dá, pega emprestado. Aqui vira 0. Aqui vira 12. 12 menos o 9 dá 3. Aqui pega emprestado. Vira 6. Aqui 10. 10 menos o 9 dá 1. E aqui 6. O que eu descobri aqui, senhores? Eu tirei o dinheiro que tá comigo. Esse valor aqui, ó, é o que eu gastei naqueles 3 pacotinhos de prego lá, 17 por 27. Tudo bem? Agora vamos só finalizar a leitura, ó. O valor de 1 pacote de 1 quilo de prego, 17 por 27, é, ó, aqui é o valor dos 3 pacotes, mas ele quer saber de 1 pacote. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma última divisão, que vai ser 61,35 dividido pra 3, porque eram 3 pacotes. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui e a gente já finaliza. Então, bora lá, senhores. Vamos fazer essa divisão aí, ó. Lembrando que tem uma vírgula, né? Então, são 61,35 reais dividido pra 3. E aí, ó, você vai perceber o seguinte, que tem uma vírgula ali. Quais são os 3 passos que eu sempre uso? Primeiro deles, colocar vírgula onde não tem. Segundo passo, igualar a quantidade de casas após a vírgula, ó. Eu tenho 2 casas após a vírgula, então eu acrescento 2 casas após a vírgula. E o terceiro e último passo, eu tiro as vírgulas, né, ó. Tiro essa, eu tiro essa daqui. E agora, só juntar esses 3 aqui, ó. 2 vezes o 300 dá 600. Vai sobrar 13. Baixa esses 5 aqui, ó. E aí, você vai falar, poxa, professor 5, 135 não dá pra dividir pra 300. Só que tem uma regra na divisão. Quando você descer o número, você é obrigado a fazer a divisão. E aí, qual o número que vezes o 300 eu chego mais próximo do 135? Só o zero. E eu tenho que fazer essa divisão por zero, tudo bem? Zero vezes aquilo lá, vai dar zero. E aí, aqui, ó, vai continuar sendo 135. Agora sim, eu te pergunto, 135 eu consigo dividir pra 300? Não consigo. Nesse momento, eu ponho a vírgula lá e acrescento um zero aqui. Tudo bem? Muitos seriam induzidos a colocar 2, depois pôr a vírgula. Se você fizer isso, vai estar errado. Tudo bem? Você nem vai chegar em alternativa nenhuma. Tranquilo, senhores? Então, guarda essa regra aí. Descer o número, você é obrigado a fazer a divisão, mesmo que seja colocando um zero lá em cima. Tudo bem? E agora? Vai ser quantas vezes? Vai ser quatro vezes, né? Acho que cinco passa. Quatro vezes aquilo ali, vai dar 1.200. Vai sobrar zero. Aqui vai ser cinco. Três menos o dois dá um. E um menos o um dá zero. Sobra 150. 150 eu não consigo dividir pra 300. Então, só acrescento um zero aqui embaixo, lá em cima já não vai mais nada. E agora sim. Cinco vezes. Cinco vezes o 300 vai dar 1.500. E aqui vai zerar. Tudo bem? Então, qual é o valor em dinheiro? 20 reais, né? 20 reais e 45 centavos é o valor de cada pacotinho. Por que eu trouxe essa questão? Porque percebe que nós trabalhamos multiplicação, multiplicação com vírgula, soma, subtração, né? Pegando emprestado. Ali uma divisão com vírgula. E aí, além de ter a ideia da vírgula, tem essa outra ideia aqui, ó, que muitos têm dificuldade. Imagina se a banca colocar uma alternativa. Ela não colocou. Mas se ela colocar uma alternativa 2 reais e 45, muitos candidatos vão nela. Por quê? Porque não sabem essa regra de quando desceu. Tem que fazer a divisão. Tem que pôr um zero lá em cima. Muitos não sabem. E aí, chega nesse valor aqui. E se tiver alternativa, ele acaba indo nela. E perceba que não faz nem sentido. Como que ele gastou 61 reais e 35, e cada pacotinho custa 2 reais e 45. Se eu somar os 3, não chega nem a 10 reais. Quanto menos 61 reais, né? Questão de lógica, né, senhores? Tudo bem? Então, essa foi a nossa questão de hoje. Deixa eu só olhar aí o processo com a alternativa correta. A alternativa C. 20 reais e 45. C de salsicha. Tudo bem, senhores? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa foi só a primeira aula de revisão para a americana. Já volto com a nossa segunda aula. Não esquece do like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E eu já te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá.